Vamo lá, vamo lá, eu to de Village People, ah ta com contato, ah não ta sem contato, mas só que o criador não deixou, eu tentei mudar pô, eu to na imagem do furdunço Peidou hein? Fala que o 3.5 peidou né cara Vamo lá, começar essa bagaça aqui, o gol Aqui na verdade quem perdeu foi o Chicks, o Chicks cagou tudo Tá fazendo um box do controle dele Porque depois a gente vai quebrar aquela folha, eu quero ver como ele vai jogar os homens lá Ah, os botão de trás não precisa Vamo lá, a corridinha é franca, eu to gostando, velocidade total É, até agora que ta de boa Aí eu peguei o Zentone e me fudir, to lá no fim Quero ver quando começa o Minhocão lá Hummm O bagulho vai complicar eu fazer Já me fugi caindo lá em baixo Pelo, confiado que o James era viado Mas depois de sair o cara tem certeza né É verdade Ah mentira que eu, pô, batiram o fio cara Eita Caraca, mandei um pay daqui Olha o T20 sabão mano, puta Mandei um pay daqui que eu acho que vou ter que largar o controle, ta fedendo demais Acho que nem eu vou aguentar Pelo amor de Deus Que lindo Saiu, sai aquele assim ó, sabe aquele Quente Que que é isso que tem uma parede aqui cara Nossa, muito foda, muito foda, muito foda Muito foda isso ai Pô tu ta ligado né cara, pay die é gostoso mano, pior que vem depois Como é que passa cara Como é que passa cara Paciência Eita cara, que irado cara Tu passa já com o All Ride, que irado Que irado O criador mandou demais Eu só agradeço Eu só agradeço, eu só agradeço a pessoa reclamar dessa parede Quando eu vi né Eu tomei no cu dessa parede Ah mano, a moral Maneiríssimo, você é sensacional Maneiríssimo Quem que é o Ô louco Ô louco Ô fria Ô louco Cara, corridinha Irada, vou te falar Irada Irada Miracunda Irada Que doideira Caraca Tu desce no Você desce no edifício Maluco Tu viu Caraca Irada Olha que eu caí aqui Irada Eu peguei os entornos aqui Tu desce no edifício Que maluco Cara, olha Cara, a próxima corrida Deixa que eu coloque a próxima corrida Que eu vou colocar a corrida pro Padawan Caraca Chorei com essa corrida aqui Nossa Que corrida delícia Ah velho Eu me ferrei Tem uma parede ali Quase que eu me ferrei Me ferrei Sorte que não explodiu hein Tô com sorte hein Olha aí Não tô pra morrer Eu também Eita Ah cara Bati na quina do tubo cara Putz Na quina do tubo Isso é só coisa que acontece com o 3-5 Caraca Sabe aquela quina Tá assim Igual quando você tá assim Bate na ponta do esquerdo Sabe como é que é? Ai Serginho Eita Show cara Fica com a cesta hein Fica com a cesta hein Cara Corrida do cacete essa corrida aqui Sensacional O criador Fumou muito pra fazer essa corrida Obrigado É pro ccc né O ccc é só manhado mesmo É ccc essa aqui? É ccc Ah tá explicado Tá explicado por que É no ccc é maior É maior lsd mesmo Meu irmão Sensacional Olha lá Muito bem Olha que sabão mano Olha que sabão Olha que sabão Pô O cara realmente Divulguei o cara aí pra concorrer Ele nem me deu atenção né É cara O cara tá tão concentrado na corrida Que é tão sinistro É eu nem ouvi Eu nem ouvi Quem for aí Falei pra concorrer com o ccc Só o genes gameplay Genes gameplay Divulga o cara tá ligado Divulga o cara Divulga o cara E o cara dá um ignore total Barra ignore É que nem o cara A mina A mina já fala não na cara dura Nossa Isso é a pior coisa Não o cara só fala E aí Não E quando ela fala um dia assim Aí deu problema O Thiago até montou aí ó Falou é mulher mano Como se gostasse né Ô louco Que isso Tem uma fumaça saindo aqui cara Pegando furo bicho Tu viu Tá bom Fumaça laranja A parede A paredona A paredona saindo no all ride Caraca lindo Não Isso aqui tá lindo demais Não Opa passei alguém Não velho Passei o Danilo Que bom Tchau Danilo pra você Que foi o Douglas Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Ele ficou demorando Que lindo 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 Como é que eu fiquei em quarto Tô em certo Opa Peguei já uma thumbzinha Show aqui Ah não peguei o check point Ah velho Meu parceiro Boa Meu parceiro Método Acho que meu carro queimou o cabeçote Não tá andando essa bosta Ah velho Eita Primeiro, segundo, primeiro, segundo, terceiro, terceiro, segundo Eita Primeiro Eita Olha que lindo Direto de prima Se fosse no PST Já tinha travado Ah Mentira que eu quero Não Não Agora não errei aqui Agora não errei aqui Ah Tentei roubar mas não consegui não Ah Vamos bater aqui também Puta Ah não Quem explodiu Quem explodiu O Gênesis Não 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 é possível Ah tô em último quase cara Tentei roubar mas não consegui Isso é mentira cara Não Meu ovo que vai cair meu ovo velho Tinha pegado Ah Eu tava tão bem Quem que é o quarto Quem que é o quarto Quem que é o quarto aí Quem que é o quarto aí Caraca a corrida é sensacional Na moral velho Eu bati no prédio e o carro expusiu Uh É que eu não guardei Mano 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 Oh Eu ia treinar em primeiro Ai caguei Pô Corridinho Tava bem na corrida toda Ah velho Tava de novo Diz like Não não Like Corrida muito like Muito like Tô em terceiro velho Tô em terceiro velho Sensacional a corrida Terceiro dessa corrida Pica da galáxia velho Essa corrida aqui não Ai perdeu essa terceira não Perdeu pra trem não Quem foi o rambado que passou por mim velho Fui eu Caracoliz velho Muito like essa corrida aqui Muito muito like Mano Olha onde eu bati Na moral eu bati no prédio No prédio No prédio eu caí no chão Explodindo Ah Galera Bora like, favorito, comentário Cara Sensacional Cara Cara Vou tomar o MC de novo Mas não Vai, vai, vai Falta pouco 9, 8, 7 Vai, vai 6, 5 3, 2, 1 Puts Passei Faltando 2 segundos pro MC 3, 5 3, 5